Pensa numa caixinha pequenininha e potente, tá aqui ó, LG X Bungo Meridian, uma caixinha impressionante pelo tamanho dela, o barulho que ela faz, fique sabendo mais sobre ela aí, logo depois da vinheta Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manor High Tech, meu nome é Divaldo Isidro Seguindo mais um vídeo da nossa série aí, fora de casa, estamos nesse cenário diferente aqui trazendo mais um produto pra vocês e hoje a gente vai falar aqui da caixinha da LG AX Bungo Essa caixinha aqui ó, muito bacana, a gente vai fazer aqui, a gente vai mostrar o que vem na caixa Esse produto aqui não é meu, é da minha irmã, já foi aberto e ela está usando já, a gente só vai mostrar o que vem na caixa e vou mostrar o funcionamento dessa caixinha pra você, que vale muito a pena, é uma caixinha muito boa Não tá inscrito no canal ainda? Se inscreve no canal aí, só clicar aqui embaixo, aqui no botãozinho vermelho Clica no sininho também, pra aproveitar todo o conteúdo do canal, beleza? Vambora então fazer aqui, um meio que um unboxing, né, pra mostrar pra vocês aqui e vou mostrar aí o funcionamento dessa caixinha aqui, muito boa Então tá aqui galera, caixinha LG AX Bungo Meridian PL5W, ok? Aqui na caixinha aqui desse lado aqui ó, tem as especificações falando que LG AX Bungo com tecnologia Meridian, duplo radiadores passivos, o modo som de boost, duração de bateria de até 18 horas luzes multicoloridas, luzes multicoloridas, conexão de até 100 Bluetooth speaker LG ao mesmo tempo Bluetooth surround compatível com TVs LG, resistente a água com IPX5 aplicativo LG AX Bungo no Android e para iOS, beleza? Desse lado aqui temos aqui um outro desenho, né, mostrando aqui o modelo e o desenho da caixinha Desse outro lado aqui, a gente tem aqui mais alguns detalhes aqui Produzido na Zona Franca de Manaus, ou seja, totalmente brasileiro E aqui na caixinha vem uma alcinha aqui para você carregar Aqui a gente tem o manual, ok? Da LG, manualzinho aqui em português, bem bacana E aqui na caixinha vem apenas, é, ele está aqui ó, e vem também um cabo USB carregador Vamos deixar aqui de lado E está aqui ó, bem pequenininha, um pouquinho pesadinha, bem bacana mesmo Bem legal ela, show de bola Então está aqui ó, X Boom Aqui a gente tem um botão Power A gente tem aqui um botão de Wi-Fi, indicação de Wi-Fi Esses pontinhos pretos aqui são todos LEDs Aqui você tem Bluetooth, aqui escrito By Meridian Aqui você tem menos, que é para baixar o volume, mais para aumentar o volume Aqui você tem um Pause e um Play E aqui o som de Boost, para você dar um Boost no som, como diz o nome Aqui embaixo tem uma etiqueta da LG E aqui você tem as conexões Ela tem proteção IP, tem essa borracha aqui com proteção Aqui você tem três botões aqui E você tem uma conexão USB tipo C E um cabo P2 Esses botões aqui, vamos ver para que servem esses botões A gente vai ver já para que servem esses botões aqui Então aqui galera, olhando o manualzinho aqui ó Você tem nessas conexões e os dois botãozinhos que eu falei para você Esse aqui é um botão Boot Aqui diz aqui para você efetuar a conexão de várias unidades Esse outro botãozinho aqui é do meio É uma conexão dual, para você conectar duas unidades dessas aqui no mesmo aparelho E você tem isso daqui, é para você ligar e desligar a iluminação Você consegue ligar e desligar E tem um botãozinho bem pequenininho aqui, é um furinho, que é um botão de reset Você consegue fazer o reset O manualzinho dele é bem intuitivo, bem bacana, legal Vamos ligar ele aqui para você ver Já ligou alguns LEDs aqui Aqui do lado também já ligou E a gente vai colocar algumas músicas aí para você ver A qualidade desse aparelhinho aqui que é muito bom Então eu vou só pegar o nosso celular aqui para mostrar para vocês A gente vai pegar aqui, estou com o celular aqui da minha irmã A gente vai parear Bluetooth aqui LG aqui, vamos parear ele Pariou Então vamos lá Vamos abrir aqui o YouTube Pode ver que o som dele é bem bacana mesmo Bem alto o som dele Tem esse LED aqui que acompanha o som, está vendo? Bem legal Vou tentar aumentar, mas só aqui para você ver Caixinha pequenininha, mas fala muito bem A gente vai falar para vocês agora aí as especificações técnicas dele, beleza? Vamos lá então Olhando aqui no manual galera, a alimentação dele é de 5 volts 2 amperes por adaptador, ok? Bateria interna recarregável Consumo dele é de 10 watts Consumo stand-by de 0,5 watts Dimensão 199 por 79 por 79 aproximado E o peso dele é de 640 gramas Ou seja, é bem levinho As condições operacionais dele são de 5 a 35 graus E a unidade operacional de 5 a 60 graus Classificação IP IPX5 Ele tem entradas auxiliares em portátil de 0,5 volts RMS Conector estéreo de 3,5 A bateria dele de 3.900 miliamperes Sonamento aproximadamente de 18 horas Pode variar dependendo do estado da bateria E o carregamento, você consegue carregar ele aí em menos de 4 horas Com adaptador a seu Aqui não fala a potência, só fala o consumo Temos a potência dele aqui, ok? Então não dá pra saber quantos watts ele tem Essa é a caixa de som do modelo PL5 Series Uma caixinha aqui pequenininha, cara Mas bem bacana Tá saturando aqui, ó Mas dá pra você ter uma ideia, ó Ela é bem legal Som muito bom, ó Tá vendo, ó Aqui acompanhando a batida Vou aumentar aqui pra vocês verem, ó Está aqui pra você ter em casa Pra fazer, pra curtir, ouvir Até pra assistir filme aqui na televisão Porque ela conecta Vamos desligar aqui Ela conecta junto com os aparelhos da LG Então você pode conectar e assistir filme nela Um som muito agradável Bem limpinho, bem bacana Gostosinho Em relação a preço, eu não sei te falar Vamos ver quanto custa esse aparelho aqui Hoje Vamos ver aqui quanto está custando LG XBOOM PL5 E essa caixinha hoje NACABOOM Está custando 426 reais Essa caixinha aqui Então é uma ótima É uma ótima pedida É uma ótima caixinha Vamos ver se aqui marca potência Então aqui no site Está falando que é 20 watts de potência Ele tem 20 watts de potência Essa caixinha aqui Então é isso aí, galera Esse foi mais um vídeo aqui Falando sobre a XBOOM Da LG By Meridian Uma caixinha muito boa Pequenininha Ela é bem pesadinha aqui Mas é uma caixa fantástica Muito boa Som de ótima qualidade Custa em torno de 420 reais Vale a pena Vale a pena O som dela é muito bom É isso aí, galera Ficam todos com Deus E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho